Há quase 10 anos, Jardel não trabalha com carteira assinada. Autônomo é pedreiro, porém a procura pelos seus serviços estava baixa. Com dificuldades financeiras, resolveu inovar. Com a ajuda da filha, criou uma maneira alternativa de divulgar o seu trabalho. Aí eu vi na minha mente fazer um bilhetezinho de escrever nos papel e entregar nas caixas dos correios, pessoalmente para a pessoa que me atendesse. Daí eu fiz isso, fiz uns 30 por aí e saí domingo à tarde. O caso ganhou destaque quando uma das pessoas publicou nas redes sociais. O texto dizia pedreiro, encanador, desgoto e serviços em geral, junto com o número para contato. Em menos de 24 horas, foram mais de 500 compartilhamentos e hoje mais de 5 mil curtidas. O retorno foi imediato. Se a pessoa não trabalhar para manter a família, comprar o rancho, comprar o que é necessário, roupa, calçado, e quem é que vai dar? Deus ajuda, mas Deus fala, né? Fazer por ti que eu te ajudarei. A pessoa tem que sair atrás para trabalhar, para arrumar serviço. O recado comoveu e se espalhou pelo Brasil. E do Pará, veio a ajuda. O empresário Fábio resolveu doar cartões de visita e uniformes. Para essa especialista, criatividade faz toda a diferença. Porque às vezes as pessoas acham que inovação tem que ter dinheiro, tem que ser uma empresa informatizada. Não, inovação é qualquer coisa que você faça de diferente. Você inova o negócio com a criatividade no marketing, na propaganda dele, no comercial, o jeito de fazer. Algo diferente, que se diferencie dos demais que trabalham na mesma atividade dele. Com a divulgação, quem precisar dos serviços do Jardel, agora terá que verificar a disponibilidade na sua agenda. Por dia, ele recebe em média 50 ligações. Eu vou atrás desses endereços para me fazer o orçamento. Eu falei isso. Estou, graças a Deus.